Os alunos da escola Maria Helena, no bairro Nossa Senhora Aparecida, foram recebidos com uma decoração especial na manhã desta segunda-feira. Aqui retornaram às aulas 500 alunos do pré-1 até o quinto ano, o dia de rever os colegas e também muito aprendizado. Claro que a educação infantil 4 e 5, eles têm um pouquinho mais de resistência, mas os nossos demais alunos todos foram bem acolhidos, estão tranquilos, enfim, os professores estão preparados, a escola está decorada de acordo com uma recepção que eles merecem, as crianças merecem chegar num ambiente alegre, num ambiente acolhedor e é assim que nós pensamos e é assim que nós fizemos. Em toda a rede municipal de Francisco Beltrão são quase 11 mil alunos retornando ao ensino nesta segunda-feira, em 20 CEMEIs e 21 escolas, 1.200 professores passaram por formação para o retorno das atividades. Na semana passada nós tivemos o congresso um dia inteiro de atividades e nos outros dias da semana os professores tiveram formação e capacitação nas escolas. Lembrando que boa parte desse tempo é usada também para que o professor possa planejar as suas aulas. A primeira semana é uma semana de adaptação, então precisa também ter um planejamento diferenciado. A Secretaria de Educação pede aos pais que ao levarem os filhos tomem alguns cuidados no trânsito em frente às escolas, principalmente nestes primeiros dias. Que tenham paciência, que tenham organização, respeitem os espaços aí que são demarcados pelo DBTRAN, porque isso é muito importante também para o fluxo em frente às unidades escolares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.